Todo mundo sabe que Tel Aviv é a cidade mais moderna dentro de Israel E você tem lá a maior pluralidade de todas Mesmo em Tel Aviv, onde eu morei agora os últimos seis meses Eu notei que o dia do sábado, o dia do shabat Ele é um dia completamente diferente de todos os outros dias da semana Quer dizer, tanto famílias que estão mais ortodoxas ou mais religiosas Quando famílias que praticamente não são religiosas e não são ortodoxas Elas de alguma forma comemoram o shabat Porque é um dia que todo mundo janta juntos na sexta-noite Passam o dia juntos no sábado Então o fato da invasão do Hamas na semana passada Ter sido feita justamente no shabat E calhou na semana passada que era shabat junto com outro feriado judaico Era uma festa mais alegre do judaísmo Que a gente dança com a Torá É uma festa que homens, mulheres e crianças vão na sinagoga para dançar Com o rolo da Torá Que é feito de pergaminho e tinta Que é uma tradição milenar E nesse dia, às seis horas da manhã, praticamente, lá em Israel Eles invadiram e fizeram esse ataque Então o shabat, ele é, por essência, já há três mil anos O dia que o judeu, ele fica mais conectado Tanto com a família, quanto com Deus Tanto com a família, quanto com a família, quase chegamos Obrigado.